Cara, que contratação absurda do Corinthians, mano Eu ainda não acreditava, sinceramente Eu fiz um vídeo pra vocês e, mano Mesmo assim, fazendo o vídeo, eu ainda pensei Caramba, será mesmo se ele vai vir, mano? Será que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Dudu lá Que foi oficializado no Cruzeiro, e aí não foi pro Cruzeiro E aí tá no Palmeiras Podia acontecer uma coisa dessa, né? Mas não Realmente, Memphis Zepay é o novo jogador do Corinthians E aí você tá falando assim Quem quer pagar? Pro Memphis Zepay se paga, irmão O próprio Memphis Se vocês for a me paralisar Em um jogo único que o Corinthians estiver lá na arena do Corinthians Onde ele jogar Eu tenho certeza que a renda, no mínimo No mínimo, vai dar mais de 2 milhões de reais E aí, é uma renda de um jogo, irmão Com o Memphis Zepay Isso se o Corinthians colocar um ingresso ainda barato O Memphis Zepay, ele mesmo se paga E o Corinthians vai ter um retorno muito grande disso O Corinthians vai receber muito mais do que ele tá investindo ainda É um grande negócio pro Corinthians Pensando na parte financeira, é um grande negócio pro Corinthians Pensando na parte técnica, em campo, meu Tem o que falar do cara E por que ter essa rixa assim, se fosse pro seu time Você estaria muito feliz também Eu estaria muito feliz se fosse pro Palmeiras, mano Eu estaria... Caraca, impressionante O cara desse vir jogar no Palmeiras O cara desse vir jogar em qualquer time no Brasil, irmão Vai ser tendo o meu rival, que é o Corinthians Mesmo assim, é muito impressionante Eu acho muito da hora ver jogadores assim, jogando no Brasil Assim como eu vi o Ronaldinho Gaúcho voltando ao Brasil O Ronaldo vindo pro Corinthians O Suárez, recentemente, vindo pro Grêmio Achei muito da hora O Lucas Moura Enfim, muitos craques já jogaram aqui no Brasil Eu achava muito da hora ver esses jogadores aqui Por quê? O futebol brasileiro melhora muito quando esses caras estão aqui É muito melhor do que ver alguns jogadores... Meu, é triste ver o jogo, né? É muito triste você ver jogos assim Que você fica o tempo todo assim na TV Não sai nada de produtivo E você fica lá pensando Pô, tô perdendo meu tempo, é melhor dormir E agora, meus amigos, depois de Matheus da avó Antes agora tem o Memphis Depay Queria falar pra vocês que no sábado eu fiz o react aqui Dos melhores momentos do Memphis Depay Porém, pegou direitos autorais e excluiu o vídeo Mas, hoje estou trazendo aqui pra vocês Este vídeo aqui do futebol máximo, crédito para eles Liga no canal deles, vai estar aqui embaixo Então, vamos lá, se inscrevam no canal deles Porque vai ser muito importante E é isso, galera Se inscrevam aqui no canal se você for novo também Tamo junto Bora ver aí Memphis Depay Como que será que joga o Memphis Depay, né? Relação entre Depay e Corinthians começou há 10 anos Claro que ninguém fazia a menor ideia Mas aquele gol marcado pela Holanda Na Copa de 2014 contra o Chile Era o primeiro de muitos que ele marcaria na Neoquímica Arena Oxi, como assim muitos? Nem fez nenhum ainda Só fez esse Jogo E é exatamente isso que eu quero mostrar nesse primeiro momento Com lances dele pela Holanda e Atlético de Madrid Só pela seleção e o último clube mesmo Pra gente ter uma ideia real de como ele vai ajudar o Corinthians Se liga como o Depay saiu da referência pra buscar essa bola no entrelinhas Atrás da primeira linha de marcação do adversário E sempre muito atento, né? Escaneando o campo Pra quando receber a bola conseguir fazer justamente isso Um passe maravilhoso Um gesto técnico nojento De três dedos Obrigando toda a defesa a correr na subida E deixando o Malen cara a cara com o goleiro Em plena... Perdeu ou não? Fazer o gol Ah, aí não Pênfis pela seleção holandesa Yuri, não assiste esse vídeo Não se compare com eles Bola pra frente Além... Passa o seu Gente, o Depay Que mais uma vez saiu da referência Pra ajudar na transição defesa-ataque E domina com perfeição Mostrando toda a intimidade que ele tem com a bola Por mais que a imagem não tenha... Caraca, ele dominou tocando Escaneado o campo E por isso que consegue acertar Mais um belíssimo passe Caraca Pra servir o companheiro E obrigar de... Que isso, mano Correr na subida Uma pena que essa aí Não entra na estatística Como assim Yuri Serviu, né? É esse tipo de vídeo Que você tem que assistir Mas ele faz isso De diferentes maneiras Aqui, por exemplo Repara como o Memphis Sai da grande área Pra buscar a bola E imediatamente Dois jogadores do Barcelona Encurtam a marcação Só que ele sabe proteger Muito bem Dá o corpo pra ganhar A primeira disputa E depois coloca pra jogo Seu repertório de dribles A qualidade absurda Que o Depay tem Em espaço curto Pra limpar a jogada Caraca Panta a cabeça E nota o companheiro Nas costas do lateral direito Do Barça O passe De novo Na medida Mas essa furada aí É sacanagem Aqui é uma saída De bola do Atlético E repara como a linha De defesa do Barça Tá bem Eu preciso falar Explorar o espaço As costas Outra coisa legal De notar É que com ele ali Chamando a atenção Dos dois zagueiros O Griezmann Ou podemos chamar De Rodrigo Garro Tem muita liberdade No entrelinhas Nesse caso Quem recebe É o próprio Depay E mais uma vez O domínio é Perfeito Detalhe que ele tá De costas pro Araújo Só isso Mas como eu falei É um jogador Que protege muito bem A bola E de quebra É imprevisível Aliás Essa imprevisibilidade Permite que ele saia Tanto pra direita Quanto pro lado esquerdo E o que ele faz Aqui com o zagueiro Do Barcelona É uma completa E absoluta Humilhação Ou passe na sequência Ou na moral Esse drible Que ele dá É assim Desmoralizador Ele Essa jogadinha De futsal Que ele faz Eu até comentei No outro vídeo Que eu fiz O sábado É impressionante Esse drible dele Nossa senhora Vocês viram Que ele fez Com o Ronald Araújo Que é um dos melhores Zagueiros do mundo Esse também é lindo Uma ótima visão de jogo Mas o Correia Não finalizou E a jogada Não deu em nada Vamos com esse lance Que a defesa do Valencia Tá bem postada Mas mesmo assim O Depay Quer atacar As costas do zagueiro Ele tenta uma vez Volta e tenta de novo Só que não recebe o passe Porque o Depol Tá bem marcado A jogada se desenvolve Pelo lado direito E aí sim Quando tem outra oportunidade Ele se apresenta No limite da grande área Faz o pivô Sustenta o adversário E mais uma vez Esbanja a criatividade Pra gerar jogo Nessa outra jogada aqui Ele tá um pouco mais Deslocado pelo lado esquerdo Repara só Como ele recebe A bola no entrelinhas Do adversário Levanta a cabeça E nota a aproximação Do companheiro Pelo lado esquerdo Conversa muito fácil Com os dois lados Do campo E eu garanto Que a gente vai ver Muito um dois Entre ele E o Thales Magno O passe aqui Não deu certo E eu coloquei de propósito E eu coloquei de propósito É importante lembrar Que por mais que ele sobre Tecnicamente Em relação aos jogadores Que estão aqui no Brasil Ele não é perfeito E também Exatamente Que o Depay Poderia ser um cara Agora Ele só conseguiu Essa média aí Tenta a finalização Os gols dele Não é pra esperar Um jogador Que se entrega Pobre escante Outro cara Que não marca Em jogo Não conhece Era o Roger Guedes Assistência que ele deu Para o companheiro Dentro da pequena área Mas que não entrou Para a estatística Vamos para um outro Momento do Memphis Sem bola Aqui ele até faz Uma pressão Anteveu o passe Do adversário E consegue a interceptação Só que a especialidade É quando ele chama No um contra um O Depay Entorta o Jonathan Tah Com essa travada aí Que é maravilhosa E eu tive que caçar A hora que ele levanta a cabeça Porque é um movimento Muito sutil A real é que a gente Está falando De um jogadoraço De bola Sobre isso Não existe a menor discussão Mas o Depay Vem enfrentando Um outro problema Muito sério As lesões musculares Está na tela de vocês O histórico dele Das últimas Duas temporadas Entre jogos Do Atlético de Madrid E seleção holandesa O Depay Perdeu 53 partidas É muita coisa Mas mesmo ausente Muitas vezes Por longos períodos O Memphis Conseguiu causar Um impacto real No Atlético de Madrid Durante a última edição De La Liga Na tela de vocês Os números dele Só pelo Campeonato Espanhol Temporada 23-24 Dá uma olhadinha ali Só nove jogos titulares O Atlético de Madrid Jogador completo Tirando aquela questão Que eu falei das lesões E também, claro O Sem Bola Ele é um cara que vai agregar Demais Não só o Corinthians Mas também vai elevar O nível do futebol brasileiro Eu estou empolgadaço Com essa contratação E você, torcedor corintiano Se você estiver curtindo o vídeo E também estiver empolgado Senta o dedo no like Se inscreve no nosso canal Que é muito importante Para fortalecer o trabalho Do futebol Vocês estão vendo ele ali Já tinha saído da grande área Para gerar jogo Mas como o Griezmann Recebeu a bola Ele voltou para dentro Da grande área E repara só Que o zagueiro Deu duas olhadas Duas quebradas de pescoço Para pegar a referência Justamente quando ele vai olhar Para o Griezmann Que inteligentemente O Depay Assume a frente dos dois zagueiros E finaliza Uma boa colaboração Do goleirão também Vamos ver um outro gol dele aqui Esse muito interessante Um contra-ataque A favor do Atlético de Madrid Repara só Na movimentação Muito inteligente Eu vou destacar isso Todos os lances Que a gente for ver Nesse bloco Dá uma olhadinha Ele segura muito bem A passada Assim que o jogador Trava o contra-ataque E ele sempre escaneando o campo Sempre muito atento Ao que está acontecendo Vai buscar Ficar no espaço Entre esses dois jogadores E por quê? Porque quando o portador da bola Atrai a marcação do zagueiro Ele tem espaço para atacar E demonstra muita frieza Na finalização Vamos ver uma outra Movimentação aqui Repara que o centroavante Está chamando a atenção De um zagueiro Ou seja Ele está livre Para fazer o quê? Atacar o espaço Com uma movimentação Muito inteligente É um belíssimo cruzamento Do Frimpong aqui Um arco perfeito E dá uma olhadinha Só pé esquerdo Ele coloca a bola No fundo do gol Um outro gol Com movimentação Maravilhosa Repara de novo Nas costas do zagueiro Se escondendo Tirando a referência Do seu adversário A jogada vai se desenvolver Lá pelo lado direito E ele vai atacar E por que? Muito importante Ele está sempre nas costas Justamente por esse movimento aí Olha onde vai parar o zagueiro Ele dá essa travada Vai dar o gato? O zagueiro vai parar praticamente Dentro do gol E ele antecipa mais uma vez O zagueiro E faz um golaço A favor do Atlético de Madrid Ele é um cara muito inteligente Parece que tem um relógio Lá assim Temporiza muito bem as jogadas E é justamente Que a gente vai ver Nesse lance aqui Atlético de Madrid Contra Real Madrid Só isso Uma pressão do Real O Atlético sai muito bem E dá uma olhadinha ali Em quem já está destacado Nosso Memphis Depay Nessa situação De contra-ataque Repara que ele está Se movimentando em diagonal Para conseguir ganhar mais espaço Fica mais longe ainda do Chouameni Ele recebe a bola Excelente domínio aqui também Isso aqui eu nunca canso de falar Enquanto o companheiro Passa as costas dele Ele está travando a marcação do Chouameni E aí ele solta o passe No momento exato Vamos ver um outro gol então De mais movimentação E recurso em espaço curto Ele é um cara muito bom em dribles Dá uma olhadinha aqui Como o Koki está atraindo a marcação E por isso que o Depay está livre Ele recebe essa bola Dentro da grande área Olha o Zagueirão Olha como ele vai passar Completamente lotado Por quê? Porque o Depay é muito especial Nesses dribles E a finalização também é perfeita Uma chapada Para o fundo do gol O Zagueirão ajudou Mas essa bola entraria De qualquer jeito Um outro lance dele Aqui pelo Atlético de Madrid Mais uma vez Um cara que não ajuda No sem bola Não ajuda na marcação Mas ele tem muita qualidade Nesse contra-ataque Também tem o seu arranque Não é mais aquele jogador Que ele era no começo da carreira Até porque ele se tornou Um centroavante Ele não era centroavante De origem Então ele tem uma velocidade Esse drible E principalmente Coisa que eu não falei ainda A troca de direção Dá uma olhadinha só Como ele troca de direção Vai para a direita Puxa para a esquerda E faz um golaço De novo a gente está vendo Aqui o Memphis Sem ajudar defensivamente É uma marca registrada dele Infelizmente Eu acho que não vai mudar A gente está falando de jogadores De 30 anos Não acho que o Ramon Vai conseguir entrar tanto Assim na mente dele Mas de qualquer forma Se liga só De novo Domínio perfeito Recebeu uma tijolada Uma geladeira A coisa que ele vai receber No Corinthians Domina muito bem Solta o passe no companheiro E já está acostumado Imediatamente atacar o espaço Dá uma olhada nesse arranque Nessa velocidade Nessa explosão Atacando a última linha O passe perfeito ali Do Griezmann O Rodrigo Garro E aí não tem jeito Frieza cara a cara Com o goleiro Ele manja O desafio é físico Ele manja E vocês? Porque se estiver precisando De bola na rede Pode chamar o cara De ser o segundo maior artilheiro Da história da seleção holandesa É o cara que Nessa última euro Que aconteceu agora Foi simplesmente titular Em todos os jogos De uma semifinalista Não é pouca coisa Que o Corinthians está fazendo não É um jogador Que muda o patamar Desse time E pra mim Vai salvar o Corinthians Do rebaixamento É aquele jogador Que está gerando Inveja Num monte de rival E se você conhece Um rival Que está com inveja Manda esse vídeo Pra ele Deixe seu like Se inscreve no canal E claro Ativa o sininho Das notificações Então galera Esse daí É Memphis Depay Vocês gostaram? Mostraram alguns lances dele aí Eu tinha trazido no sábado Uns lances dele Um compilado de lances Que tinham lances Assim absurdamente Incríveis Gol do meio de campo Dribles Assim Arrodo O cara é muito bom Tecnicamente Se ele jogar 10% Do que ele sabe Do que ele joga Não tem pra ninguém não O melhor jogador do Brasil Disparado É o Memphis Depay Com certeza absoluta Vocês podem ter Assim Presa absoluta Seja o 10% Do que ele sabe jogar Mas Tem aquele negócio Que falaram no vídeo Ele também fisicamente Está vivendo com lesões Seguidas lesões Então isso daí Tem que ser analisado também É isso Se você gostou Deixa seu like Se inscreve E ativa as notificações Para vocês não perderem mais um vídeo Se você é inscrito Compartilhe Para que mais pessoas Possam se inscrever Vou ficando por aqui Um grande abraço Tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Tchau